Teve início hoje aqui na Fevale o curso de formação dos oficineiros do programa Esporte e Lazer da Cidade que integra o Pronace, o programa do Governo Federal de Segurança Pública com Cidadania. Confira as informações na reportagem feita durante a aula inaugural. Participaram da aula inaugural autoridades municipais, coordenadores do Pronace e representantes da Fevale oficineiros. O PEC é a primeira ação do Pronace em Novo Hamburgo. Durante 12 meses vão ocorrer diversas oficinas direcionadas para jovens de 14 a 24 anos. São 12 oficinas e atividades ao todo. Dentre essas 12 atividades, a gente tem atividade esportiva e recreativa, a gente tem atividade cultural, que nem dança e capoeira, e a gente tem atividades de capacitação profissional, como violão, que também é cultural, mas é uma iniciação para uma futura carreira de músico, tanto quanto oficina de salão de beleza. Através da prática do esporte e do lazer e atividades culturais que têm um movimento humano, fazer com que, num futuro próximo, essas pessoas tenham o tempo ocupado com algo saudável. Então, ele é para reduzir os índices de criminalidade e violência. Nos próximos quatro dias, os 18 oficineiros vão ser capacitados para atender os jovens dos bairros Canudos e Santo Afonso. O nosso objetivo, com esse pessoal da formação, principalmente, é que eles sigam essa linha. Hoje a gente fez um tour pelos locais, para eles conhecerem, para verem a estrutura. Nós temos que trabalhar com eles, com qualquer estrutura. E aí, usando muito mais o prazer, né? O prazer de jogar uma bola, o prazer de fazer um artesanato, alguma coisa. As pessoas que se ocupam e gostam do que fazem, não pensam besteiras. E o objetivo do Pronace é, simplesmente, a prevenção. Jovem que faz coisas saudáveis, não se mete em confusão. Em Novo Hamburgo, o PELC e o Pronace vai ser executado em parceria com a FEVALI. A FEVALI, então, ela ficou responsável pela execução do projeto, né? A captação dos recursos humanos para fazer as oficinas e coordenar o projeto, né? Então, nós ficamos bem lisonjados em executar esse projeto, porque já que a FEVALI, ela foi formada, né? Pela comunidade, é uma maneira dela retornar para a comunidade. Eliane, uma das oficineiras selecionadas, está empolgada com o início dos trabalhos. E, com certeza, as oficinas, tanto como as atividades esportivas, quanto dentro da área de artes e outras oficinas que vão ocorrer, o projeto vai ser um sucesso. O PELC Pronace é executado com verba federal e municipal. Ao todo, estão sendo investidos R$ 290 mil.